Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! E hoje com uma surpresinha aqui, né? Nosso querido Léo. Tudo bom com vocês? Eu escolhi o pior carro que eu podia escolher. Tu escolheu o filho? Eu estou de Land Rover, velho. Eu estou de Jaguar. Classe S1 809, eu acho. Nem lembro classe. Classe S1 baixa, velho. Eu tô de Jaguar. Eu tô de Drift. Vamos começar essa corridinha aqui, gente. Todo mundo com carro alto, todo mundo preparado, né? É, menos eu. Só eu que peguei um carro de Drift. Não, o carro é gigante. É, eu peguei uma caminhada. Beleza, eu tenho de classe A. Já mandou comer para lá. Eu não bato de Troll, não. Ah, perdi já. É uma corridinha tranquila. Eu tô vendo ali pelo mapa, nem parece ser muito Troll. Ah, é essa corrida. Quer correr uma corrida Troll? Nós arrumamos uma rapidão. A Lava Rage? Pode ser também. Mas aí é só para quem tem o Ilha da Fortuna, né? Não, mas eu cato... Ainda a Fortuna não tem. Ah, não. Ô, esse Fusca é roubado. Eita. O Fusca não tá roubado, só não faz curva o Fusquinha. É, mas aí ele tá usando a minha tunagem. Por isso que ele tá indo bem, olha lá. Pois é. Ah, meu... Ai, ó. O Fusca não faz curva, não freia. É, esse aqui também não. Esse grandão aqui também não. Ah, por que que me bateram aqui? Ih, os caras tão muito ruim de trama. Paciência, paciência. O tempo que demorou, o tempo que demorou para começar a corrida, eu tonei o Carduza. É, deu tempo suficiente. Deu tempo suficiente para eu tonei o Carduza. Ô, teu pai, que corrida é essa aqui, teu pai? Sei lá. Eu quero fazer drift. Para fazer drift? Fazer drift na terra? Deve ser. Exato. Eu também tô na terra aqui. É Rally? Fazer power slide? Ai, perdão. Deve ser. Do carro do Kembroke? Pode ser, né? O jogo tá muito burrado. O carro do teu pai é desumildança. É muito grande. Ah, eu... Passa nos buracos, não sente. É verdade. Ah, eu vi. Conseguiu pegar aqui. Eu quase que não tô conseguindo passar no checkpoint. Isso de Fusquinha, né? É. É. Imagina o teu carro. É. Pois é. Caramba, eu tô mandando uns drifts bem loucos aqui que eu acho que o teu pai... Esse carro aqui é difícil de controlar. Que que é isso aqui, meu Deus do céu? Olha os egizados. Isso aqui é muito difícil de controlar. Jesus! Imagina esse porrolhão aqui que eu tô. Meu Deus do céu. Tipo assim, se eu passar um centímetro de checkpoint eu vou... Perdi o checkpoint. Ah, bati. Bati na... Mas tá... Também? Como é que tu vai bater? Como é que vai passar no... Vai bater aqui embaixo também. Tu bate com o pequenininho, tu vai bater também. Bati, claro. Deu? Eu falei. Ah, mano, que... Que corrida bugada é essa? Ué, pra mim não tá bugada não. Ela só é... Dor de cabeça. Errei isso. Raiva. É, pra mim bugada não tá. Os checkpoints tão funcionando direitinho. É. Pra mim tá tudo direitinho. Uuuuh. Eita, agora é na água hein. É, curti, curti essa parte aqui na água. Não, eu não curti não. É desumildância. É desumildância pra caramba. Acho que eu escolhi o carro certo por essa parte final aqui. Nossa... Tô aqui. Caraca, consegui... Consegui capotar dentro da água. Que maravilha. Caraca. Bora Land Rover. Eu desconfiei. Bora. Quase que eu passei direto o checkpoint ali. Meu Deus. Land Rover do Jurassic Park aqui tá... Indo embora. Tô lá na era dos dinossauros pra pegar o motor. Eu tô tipo quase capotando toda hora. Você já tá na água? Já. Mano, eu tô dando uns drift na água aqui. O bom é o seguinte, velho. Na água nenhum carro passa de 180. Não. É... É um 79 travado. 180 de vez em todo. É, aí não tem como eu pegar você que eu tô aqui a 179. É, eu tô a 160. Então... É o padrão. Eita caramba, peraí. Deitou, 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 deitou. Desdeitou. Espera aí. Não, não. Deitou. Cansou. 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 Ui, perdão aí. Tá velhinho já. Eita. É que ele é do tempo do Jurassic World, né? Opa, opa. Tô aqui pegando o checkpoint. Pô. Não pegou o check? Não pegou o check? Peraí, onde é que é agora? Não entendi. Ah, do outro lado. Não entendi. Cadê? Onde é que é o checkpoint agora? É, eu entendi. Tá indo embora. Beijo. É, tá certo. Tá certo. Eu entendi. Tô indo embora, Fado. Eu tô chegando nível 6, hein. Tá chegando nível 6, hein. Exatamente. Não? Fui eu que criei. Ah, é verdade. Eu que criei. Ah, então o teu pai já sabe do bug que tem no final da água, né? Ah, ele já sabe então, é. Eu também sei desse bug aí, teu pai. Aquela parte ali da ponte eu passei de voos, de primeira. Hum, ele já tá acabando a corrida aqui já, ó. É, eu consegui terminar pelo menos, né? 29 segundos, eu vou tomar INC. Eu não tomei INC, pelo menos isso. Vai tomar INC no próprio vídeo. É sacanagem daí, hein. Eu vou terminar pelo menos. Foi gamer. Leite quente vai perder. Oh! 10 segundos. Acelera. Acelera muito cedo. Ai, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Acelera muito. Ai, foi. O resto ficou no DNF mesmo. Quase que eu não consegui. Eu fiquei em quarto lugar, graças a Deus, é. Obrigado por ter deixado em um lugar, mas eu tomei INC. Bom, gente, valeu aí pela presença de todo mundo. Hoje com a presença especial do Léo aí. Queria agradecer aqui a todo mundo novamente. Lembrar de deixar o seu like aí no vídeo se você curtiu. Se você tiver alguma corrida surpresa, pode mandar pra gente que a gente faz. Menos o Léo, tá? Ah, é? É. Eu vou brigar por ter que fazer uma corrida minha. Tá bom, beleza. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, tá? Não esquece de deixar, de ativar aí o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos, beleza? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. E o link do nosso grupo do Facebook também tá na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Então, valeu, fui. Tchau, tchau.